No patamar global, o ser humano é o grande predador de ápice que está acima de tudo e de todos. Por mais cruel que a vida na selva possa parecer, um humano com sede de poder consegue superar os atos mais mortais que a mãe natureza aplica em seus filhos. Há muito tempo que a cobiça saiu das cidades e adentrou em território selvagem através de caçadores ilegais que ameaçam a existência de algumas espécies de animais. Eles não obedecem a lei, pois tudo o que almejam é a troca do seu alvo por mais dinheiro. E foi por comportamentos assim que reservas e parques adotaram medidas drásticas, onde a caça é direcionada aos próprios humanos infratores. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você vai conhecer a história de um humano que foi caçado, mas sobreviveu para contar o que de fato aconteceu. E ainda veremos sobre o drama vivido por guardas florestais que precisam caçar humanos para proteger animais. E ainda driblar a corrupção não só do governo, mas também do seu próprio povo. Então já clica logo no botão do like e se ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Importante! Esse vídeo não é uma crítica, mas sim uma reflexão sobre situações que envolvem a importância da vida humana, mas também a conservação de animais selvagens. 2015, Parque Nacional de Caziranga, Índia A vida dos animais é mais importante do que a humana? É com essa frase que o site Roaring Earth abre a matéria que nos leva a essa séria reflexão. Devido a uma série de eventos que estavam acontecendo no Parque Nacional de Caziranga em meados de 2015, De acordo com o site, de 2013 a 2015, cerca de 50 caçadores ilegais foram abatidos pelos guardas florestais do local. O motivo? Além de estarem praticando caça em território protegido por lei, eles estavam caçando o rinoceronte indiano de um chifre, que tem 70% de sua população concentrada na Índia e estava seriamente ameaçado de extinção. Por isso, o governo indiano afrouxou as leis e agora todo caçador que fosse pego em território de conservação poderia ser contido de forma fatal. Com isso, essa espécie de rinoceronte está crescendo em números atualmente, mas desde 2015 que uma polêmica foi levantada. A vida de seres humanos vale menos do que de animais? Pois foi quando guardas florestais do Parque de Caziranga foram acusados não somente de abater, mas também de torturar caçadores e alguns aldeões que entravam nas fronteiras do parque. Pesquisando mais a fundo, encontramos um relato de um caçador que teria sobrevivido e contou como foi sua experiência diante do horror em que viveu. James era um experiente caçador e já estava nesse negócio há alguns anos e tinha construído uma vida estável com seu trabalho. O homem tinha sido contratado com a intenção de obter um chifre de rinoceronte indiano. Ele sabia que dessa vez o perigo seria maior, pois os guardas florestais estavam mais atentos e treinados para abater invasores humanos. James decidiu entrar pelo outro lado da reserva, a parte norte, a qual nunca tinha entrado antes, pois como o fluxo de caçadores era mais comum ao sul, por ter um acesso mais conhecido, ele pensou que pelo norte demoraria a ser notado e quando fosse percebido ele já estaria partindo dali. O homem se enganou profundamente. Ele adentrou logo no início da noite. Estava com seu equipamento de visão noturna e fortemente armado, usando a sua furtividade adquirida ao longo dos anos, James tinha certeza que seria bem sucedido, se não fosse um fator surpresa que ele não tinha enfrentado até então. Armadilhas. Não para animais, mas para humanos. Algumas partes da reserva tinham sido cercadas para que os animais não ultrapassassem e depois delas armadilhas em redes foram colocadas debaixo das folhas. James pensou que seria simplesmente pular as cercas, mas antes de chegar nelas, ele caiu em uma armadilha camuflada no solo. Não tinha ninguém ali. Ele rapidamente usou sua faca e se libertou. O que ele não sabia é que também o local estava sendo monitorado por câmeras com sensor de movimento, que emitiam sinal para a patrulha de guardas florestais de plantão naquele momento. James então continuou seu caminho adentrando na reserva, quando viu faróis de carro se aproximando. Ele fugiu por cerca de meia hora, mas da mesma forma que ele tinha binóculos de visão noturna, os guardas florestais também os possuíam, e não demorou muito para que localizassem ele e o prendessem. O que aconteceu a partir daí será falado de forma criteriosa e rápida para cumprir as diretrizes da plataforma, mas envolveu banhos gelados, golpes e simulações de afogamento. Quando James contou quem era o seu contratante, ele foi preso na delegacia local, depois transferido e cumpriu um ano de regime fechado. Seu advogado conseguiu sua liberdade após o pagamento de multas e fiança. A sensação de ser caçado pelos guardas florestais, enquanto tentava se esconder, mesmo que por poucos minutos, gerou um arrependimento no caçador que reviu seus conceitos. James abandonou a profissão e contou sua experiência em fóruns sobre o tema, na internet e páginas das redes sociais. Mas a discussão vai muito além disso. Sobre os aldeões que foram abatidos no Parque Nacional de Casiranga. Há quem diga que a Índia é um local muito precário para a maioria da sua população, principalmente para aqueles que vivem em aldeias. Qualquer quantia recebida em dólar faz muita diferença na vivência desse povo. O chifre do rinoceronte indiano vale milhares de dólares se for comercializado na China, onde eles acreditam que esse chifre tenha propriedades medicinais eficazes contra muitas doenças. E é por isso que 90% desses caçadores ilegais são pagos por pessoas do mercado chinês. Esses caçadores não conhecem a região e acabam oferecendo dinheiro para moradores locais a fim de que eles possam guiá-los dentro das reservas e parques. Me responda sinceramente. Você acredita que moradores em uma situação precária e carente, que conhecem bem a região por viverem ali a sua vida toda, entrariam na reserva à noite, onde é território de tigres poderosos, por puro engano? A verdade é que eles estavam ali para guiar algum caçador, para caçarem rinocerontes e para receber um valor que nem trabalhando toda a sua vida eles receberiam de forma legal. Essa situação é triste e delicada. De um lado, uma população que precisa de dinheiro. Do outro, animais muito importantes que não merecem desaparecer do planeta. Mas acima deles, homens ambiciosos que têm a ganância como seu norte principal. Os aldeões, guardas florestais e caçadores são só os peões nesse jogo de xadrez, meu cara. Mas como eu disse no início do vídeo, isso não acontece somente na Índia. Da mesma forma, isso se repete na África. Porém, em território africano, além de chifres de rinoceronte, a pele de felinos e os marfins dos elefantes, valem ainda mais. Principalmente os marfins, que por serem considerados artigos raros, no uso de enfeites e até mesmo de joias, valem milhares de dólares, mesmo sendo proibidos na maioria dos países. Você já ouviu falar dos rangers da África? Eles são guardas florestais altamente treinados para eliminar qualquer ameaça à vida selvagem de forma definitiva. E essa ameaça é, sim, outros humanos. Já quando com o site The World Bank, na África Central, cerca de 150 guardas florestais perderam suas vidas em conflitos armados contra caçadores de elefantes. Outra fonte, o site Smithsonian, cita que alguns guardas florestais são treinados por ex-militares israelenses para poderem ter uma real habilidade de combate e defender, além dos animais selvagens, as suas próprias vidas. Em toda a África, existem dezenas de reservas de caças legalizadas. A maioria delas abre em temporadas para dar tempo dos animais procriarem. Porém, muitos caçadores furtivos invadem reservas e parques de conservação para abaterem elefantes, rinocerontes, leões, leopardos, entre outros animais. Os rangers protegem os animais e são instruídos a atirarem para ferir o intruso e depois prestar socorro tirando o invasor do local e acionando as autoridades. Porém, quando o caçador revida, a lei da selva domina a situação e os envolvidos passam a viver no antigo ditado, olho por olho, dente por dente. Alguns governantes têm feito o possível para treinar seus rangers para o combate de forma profissional, mas peles de felinos, chifres de rinocerontes e o marfim dos elefantes possuem um preço elevado no mercado ilegal e se aventurar na selva para obter uma dessas relíquias tem se tornado um trabalho cada vez mais popular entre os mercenários do mundo atual. Mas infelizmente, a ganância inunda o coração humano provando mais uma vez que o maior predador da história não seria um grande felino ou um tubarão sedento por carne, mas a espécie humana que não consegue se contentar com a limitação de seus recursos naturais. Me conta aí nos comentários a sua opinião e se você possui alguma outra informação sobre esse tema. Por favor, nos conte e vamos elevar o nosso conhecimento juntos. Deixe seu like, se inscreva no canal e se gosta dos nossos vídeos, compartilhe para todo mundo. Nos siga em nossas redes sociais e fique por dentro sobre os nossos outros canais aqui no YouTube. Obrigado por assistir e até a próxima!